Salve, salve galerinha do YouTube, o Tony Sempo aí na área, sem pudim, boa noite pessoal, tá foda hoje, jogar um dotinha, fiquei quase uma semana aí sem jogar, tá direto lá no Dayton Fall do Play 4, joguinho viciante mano, fiz até prestígio tá, até virei a patente, nível 50 lá, faz prestígio tipo Call of Duty pá, legal, bora voltar pro dotinha né, porque vão ficar nas raízes aí né, se não é osso, vamos ver o que tem pra hoje, vamos fidar né, bora fidar, principalmente quando ficar numa cota assim sem jogar só fida véi, fidar muito, né você é louco, Dota 2, dota 2, ausloader, ausloader, puta que pariu, precisa da chuva do carro, é Puta de foda esse, fica quase 10 minutos procurando a porra do jogo, esses caras não carregam Filha da puta Tenso demais, tenso, 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 sério, doido Tudo puta, tudo puta Ai minha benga Mano, pode ter um PC tão lixo assim véi, isso é louco mano, o bagulho tem quase 2 minutos e meio de carregamento Ridículo cara Ridículo O jogo é tão filha da puta que ainda puxa o cara que deu feio ainda, você vai ver, se liga É É É É É E aí E aí E aí E aí E aí Joggerna O que você está fazendo? Cinco segundos. É a hora de escolher, é a hora de escolher. Cinco segundos em permanência. Que lixo, brother. Tá tomando o cu, cara. Que louco. Que louco. Eu não me conformo. 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 Oito minutos já. Eu jogo no... Você é louco, tio. Eu não me conformo. Eu não me conformo. Eu não me conformo. O que é isso? 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 Ai, carai Tem cruzou Tem cruzou Tem cruzou Tem cruzou Ele é livre Ele é livre Não vá ou vá atu? Preparo para a batalha I will blink Até a car Não vai me ver, não vai me perder Não vai me ver ou vai me perder E não vai me derrubar Sim 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 Nosso inimigo está cruzada em nossa vitória Assume Estratégicamente, esse é em cima De bagos Eu sou só um shadow Sim 30 segundos Sim 30 segundos I'll slip through their guard I'll slip through their guard Sneaky Were you expecting Sneaky Were you expecting me They see me not They see me not Very well Very well Moving quickly Moving quickly Tunted man or woman In the blink of an eye My wrist has five names on it Slyly The eternal struggle betwixt creep and creep Lumbers on Where falls my shadow Fells my blade Creeping in Creeping in Like a wisp Like a wisp Like a wisp Oh, yes Oh, yes Oh, yes For the veiled ones They see me not For the veiled ones They see me not Creeping in Creeping in Creeping in Mm-hmm Mm-hmm Don't blink or you'll miss me Don't blink or you'll miss me Don't blink or you'll miss me In I go Yes You see less of me now You see less of me now Yes Oh yes Oh yes Ha Didn't you see me Moving quickly Where falls my shadow Where falls my blade Very well I'm but a shadow I'll slip through their guard First blood First blood First in everything Like a wisp I'll slip through their guard I'll slip through their guard I'm soft on the eye Very soft on the eye A blink of an eye Where falls my shadow Fails my blade Where falls my shadow Fails my blade Do they see me not? They see me not? Sneaky Sneaky Don't blink or you'll mess me Don't blink or you'll mess me Oh, yes. Oh, yes. Yes. Me and I go. Me and I go. Ha! Seja ae-ri. I am but a shadow. Yes. Yes. Very well. Very well. Creeping me in. Creeping me in. I am not hesitating. I am not hesitating. It is not dying. It is not dying. Moving quickly. Sneaking. Sneaking easy to hold my luck. I am easy to hold my luck. Syreptitiously. In I go. In I go. Yes. 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 Very well. Your bottom tower is under attack. Very well. I am but a shadow. I am but a shadow. Yes. You're extremely hot. Yes. My shadow fails my blade. Where falls my shadow fails my blade. Oh yes. Oh yes. Sleep through their guard. You can sleep through their guard. Like a wisp. Like a wisp. Don't blink or you miss me. Don't blink or you miss me. No. Slyly. Slyly. HAH! Ah. Collecting my feet. In the blink of an eye. Collecting my feet. In the blink of an eye. Moving quickly. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?